Você não quer o meu amor Você não quer o meu carinho Você não gosta de mim Mas não sai do meu caminho Você não quer o meu amor Você não quer o meu carinho Você não gosta de mim Mas não sai do meu caminho E a rondeira nasce espinho Mas nasce também a flor E o meu amor no carinho E o teu desprezo a dor Orgulho não se carrega Orgulho do coração Se você não tem maldade Não me faça ingratidão Você não quer o meu amor Você não quer o meu carinho Você não gosta de mim Mas não sai do meu caminho Você não quer o meu amor Você não quer o meu carinho Você não gosta de mim Mas não sai do meu amor E a rondeira nasce espinho Mas não sai do meu amor E a rondeira nasce espinho Você não quer o meu amor Você não quer o meu carinho Você não gosta de mim Mas não sai do meu amor Mas não sai do meu caminho E a rondeira nasce espinho 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 Obrigado.